Minha encomenda é do Diogo Valeu Diogo, Donis Bazar Estou abrindo aqui hoje minha encomenda Vou chegar Fui taxado aí 293 reais Com a taxa de correios e tudo Chegou aqui minha encomenda Brinquedo do meu afiliado Valeu muito a pena Quem tiver dúvida aí Pode comprar tranquilo com o Diogo Cara gente boa Deu maior atenção pra gente aqui Chegou uns perfumes também Tudo bem embalado Pode comprar sem problema Com o cara, com o cara nota 10 Deu atenção muito boa pra gente aí Valeu Diogo Falou